Fala galera, beleza? Tô aqui de novo com o meu amigo Eduardo Cruz e hoje a gente vai falar muito nesse vídeo aqui como você ser lucrativo dentro da sala do Rei do Pitaco. A gente vai falar a diferença de cada sala, qual estratégia você deve utilizar e pra você que nunca jogou o Rei do Pitaco e tá começando agora, então se liga nesse vídeo que é muito importante pra você que vai ter certeza que vai te ajudar a você iniciar essa sua jornada pra você ser lucrativo dentro do jogo. Beleza, Edu? Edu, opa, beleza? A gente tá seguindo uma série aí falando bastante sobre como melhorar o rendimento, como começar a jogar eu acho que essa é o... é meio que começa a dar o checkmate aí pra você tá habilitado a ganhar uma graninha no Rei do Pitaco e melhorar seu desempenho. Combinado, vamos começar então esse tutorial aqui. Edu, tô aberto aqui no Rei do Pitaco vamos supor que eu sou um usuário que pela primeira vez eu criei um cadastro, tô começando agora a jogar o Rei do Pitaco o que que você recomenda de primeira coisa que eu vi, ouvir seus podcasts, assistir os outros vídeos que sala você recomenda pra eu, por exemplo, que tô começando a jogar agora o Rei do Pitaco? Até falando de forma geral, até porque há várias a gente vai falar aqui, mas depois é bom você olhar com seus próprios olhos é dar uma olhadinha de como funciona a premiação das salas. Isso vai dar uma ideia e vai dar até refletir o que a gente tá falando e você consegue pensar se faz sentido ou não o que a gente tá falando aqui. Olhar quantas, quantidade de pessoas e como que é a premiação pra cada uma das salas. E aí, respondendo mesmo a sua pergunta, eu diria que a sala... A principal, eu acho, alguém que tá começando, que tá com... ou seja, se tá começando é melhor não sair investindo tudo nem nada. Muito provavelmente a pessoa já jogava cartola, então eu aconselho muito a sala dobronada dar até uma olhada aí, mostrar pra galera mais ou menos como é a dobronada Vamos clicar na interrogação pra dar uma olhada? Dobronada aqui Vamos clicar na interrogação aí só pra ter uma noção de como funciona? Aí, as coisas mais básicas, né? O que eu aconselho sempre a olhar é premiação. Vamos dar uma olhada. O ingresso tá escrito ali que são 10 reais. E aí, descendo aí, como que é a premiação? É 20, 20, 20, um monte de posições até qual posição? 22 22, ou seja, quase a metade das pessoas são premiadas. Isso é muito bom. Isso é parecido com a ideia que a gente tem. Quando a gente tá jogando lá no cartola, quando a gente tá jogando as nossas ligas clássicas, que é o que a gente costuma consumir muito conteúdo e que a gente geralmente joga pra valer. Quase todas as pessoas jogam, né? Querendo ou não que jogam cartola, de alguma maneira acaba jogando as clássicas, né? Alguns jogam assistindo curto também, outros não, mas a clássica eu acho que é o mais padrão e é onde a informação tá mais difundida. E o que a gente faz lá de joga por regularidade? Se você não faz isso, deveria jogar por regularidade, que é você sempre tentar tá com rendimento ali do meio pra cima, porque quando você faz isso durante muitas rodadas, tem grandes chances de você tá lá no topo, sendo consistente. Não você fazendo 150 pontos em uma rodada e depois 30 e um monte desse jeito, você não vai conseguir ir bem. Você precisa sempre tá tentando, tá naquela parte de cima ali, se você fica décimo, décimo quinto, por aí. Quando você vê o decorrer de muitas rodadas, nem todo mundo vai ser tão consistente como você e você acaba ficando na frente da maioria da galera, porque é difícil ser consistente. Então, o estudo traz isso e traz essas vantagens pra gente de ser cada vez mais consistente. E essa sala reflete muito isso, porque você não precisa apostar demais, correr grandes riscos. Essa sala, eu costumo sempre associar ao seguinte, quando a sala tem um retorno que não é tão alto, você não precisa correr riscos elevados. Geralmente, o risco que você corre, geralmente está alinhado ao retorno que ela traz. Essa sala aqui, ela dobra. Falando financeiramente, é excelente. O que que te dá 100% de retorno em um final de semana? Nenhum investimento por aí. Pode ter certeza. Nenhum investimento por aí. A gente vê investimentos hoje de 4% ao ano e tudo mais. Então, aqui é 100%, só que também tem seus riscos. O risco sempre está alinhado. E aqui, você sempre vai tentar correr um risco menor do que outras salas, que, por exemplo, que de 5 mil pessoas, as 30 primeiras ganham. Aí, meu, o risco é elevadíssimo. O retorno é elevadíssimo, com o tanto de dinheiro que você põe, com o tanto que você pode ganhar. Esse é o retorno. Então, lá te permite colocar um risco maior. Por quê? Porque se der bom, você ganha muito. Agora, aqui não. Aqui, se você não tem que correr grandes riscos, para que você vai colocar, apostar um monte de coisa, para ficar em primeiro, sendo que o primeiro ganha a mesma coisa que o 22º? Não preciso. Não preciso. Não preciso. Retorno alinhado ao risco. Não precisa correr mais risco do que o retorno. Desculpa te interromper, só um parênteses. Ao invés de você... Vou dar um exemplo aqui. Entre Otero e Léo Senna, quem que você escalaria para uma sala dessas? Lembrando que o Léo Senna é um jogador muito regular, independente de vitória ou derrota do Lugoias, quando ele estava jogando lá, ele sempre mantinha uma boa média de pontos, sendo em casa, sendo em fora. Então, ele sempre te garantia ali, seus 5, 6 pontos, com desarme e roubada de bola. O Otero, ele era muito de lua. Não era um jogador que mantinha uma regularidade. Ele tinha muitos picos. Então, tinha rodada que, por exemplo, ele fazia 20 pontos, depois ele ficava uma série de rodadas ali, fazendo 1, 2 e até negativando. Então, para esse tipo de sala, vale muito a pena você pegar um jogador que é regular, os favoritos, que nem o Eduardo está sinalizando aqui e apresentando para a gente. Porque, independente de você ficar lá no topo, ou então em 20º lugar, você vai estar ganhando a mesma coisa. Então, busque jogadores que são regulares, favoritos, de acordo com a sua estratégia, com a sua informação que você adquiriu, antes de você montar o seu time. Perfeito, Du? Perfeito. É esse tipo mesmo de análise. Porque, por exemplo, se está todo mundo colocando um jogador, não tem por que você querer diferenciar naquilo. Tem jogadores que são unanimidades. Essas unanimidades, aqueles jogadores que todo mundo vão pôr, porque é bom para rodar e tudo mais, essas não adianta você fugir muito delas. Por quê? Eu digo muito o seguinte, a dobronada é o único tipo de liga que você joga para não perder no rei do pitaco. Você não joga para ganhar, você joga para não perder. Porque é a liga que você tem que jogar ali para ter a obrigação de ganhar. Então, a única liga que o medo de perder é importante. O medo de perder é importante. Por exemplo, se fosse no Brasileirão um Gabigol, você tem que pôr. Tem que pôr, porque todo mundo vai pôr. Se ele vai bem, acabou a sua rodada. Então, tem um grande risco de ele te ferrar. Então, eu tenho que pôr. As unanimidades você tem que colocar no seu time. E aí, o que você vai colocar um pouquinho diferencial é os jogadores que não são unanimidades. Porque jogador que você olha naquela terceira posição no meio campo, você não sabe. Tipo, que não tem nenhum jogador que se destaca. Aí, você pode colocar algo mais seu, algo que você analisou nos seus estudos e tudo mais. Mas aquele jogador que todo mundo vai pôr, você não precisa fugir deles. Você não precisa fugir deles. É só você... Você não tem que inventar. Não tem que inventar demais. Você vai nas melhores peças para a rodada. Isso costuma ser suficiente para você ganhar. Na maioria das vezes. Você não vai ganhar todas, mas a intenção é você ganhar na maioria das vezes. Vamos supor, se você ganhar 80% das vezes, está ótimo. Porque isso vai te dar 80% do retorno. O que te dá 80% de retorno? Que investimento? Nenhum. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Então, vale muito a pena você pegar e jogar essa linha. Até como você está com pouca grana, vai jogando ela. Ela é a melhor entrada, mais parecida com cartola. Ela é a que você menos tem que ousar e que é mais fácil de você ganhar. Não seja um ambicioso. Mas, primeiro, vai aprendendo nela e vai multiplicando. Por quê? A partir do momento que você for multiplicando seus ganhos, aí você vai para outras ligas. Mas, primeiro, você cria a sua base. Cria a sua base ali. Porque não adianta você pegar em uma liga que você tem grande chance. Você tem 20 reais. Aí você gasta 10 em uma liga que você tem grande chance de perder. Meu, você já está ferrado ali. Só vai ter outros 10. Por que você não pega esses 20 que você tem e vai tentando transformar em 40 em uma rodada. Em 80 na outra. Aí, na outra, dá mais ou menos certo. Você transforma em 100. Na outra, dá um pouquinho errado. Aí, vira 90. Aí, na próxima, vira 130. E aí, vai indo. Vai indo. Daqui a pouco, você vai ter, vamos supor, você não precisa ganhar tudo de uma vez. É o que eu falei. O longo braço, de grão em grão. Daqui a pouco, você vai ter uma grana que você pode pegar e falar assim, peraí, essa parte aqui, eu vou jogar nas dobronadas porque eu estou ganhando sempre. E eu posso me garantir ali para se, geralmente, se eu não tiver uma rodada boa nas outras, que são difíceis, que você pode ganhar hoje ou pode ganhar só daqui a 30 rodadas. Você não sabe quando você vai ganhar em uma liga grande. A gente vai conversar mais sobre elas depois. Você pode pegar as dobronadas, uma parte, boa parte do seu capital investido, você ficar nas dobronadas e a outra parte, você vai tentando nessas grandes para alguma rodada dar muito bom e aí você arrebenta com o cavalão. Só que sempre garantindo a dobronada, por quê? Geralmente, você nunca vai perder ou você pode perder pouco. Então, não é essa a ideia. Você sempre balanceando. Em vez de tentar ganhar muito todas as vezes, você garantindo, de alguma maneira, que você vai ter algum ganho do que você vai se tornar mais expert, que é a dobronada, e sempre tentando ali de formas mais arriscadas, que a gente vai comentar, nas ligas maiores com o restante. Mas você está conversando com pouco, vai construindo o seu patrimônio com as dobronadas, que eu acho que é a melhor solução. Legal, Du. Você explicou aí essa questão do dobronada. Lembrando que existe sala de dobronada de R$5,00, que dobra para R$10,00, e tem essa de R$10,00, que a gente está mostrando aqui, que dobra para R$20,00. Edu, se eu fico ali, não fico entre os R$22,00 melhores, eu fico ali um pouco abaixo, eu fico na posição R$25,00, R$30,00, R$40,00, então na posição R$50,00. O que eu devo fazer? O que aconteceu de errado para eu não conseguir ficar ali entre os R$22,00 melhores, sendo que essa é a melhor sala, é a sala mais indicada para quem está começando a jogar a rede pitaco? Primeiro lugar, uma rodada. Qual o significado de uma rodada? Letras garrapais. Nada. Nada. O que você vai ter que avaliar? Principalmente, estratégias foram usadas corretamente. Esse é o principal. Essa é a principal coisa que você tem que olhar. Quando alguém me manda um time para analisar, eu não olho o jogador de cara. Primeiro lugar, eu já olho, principalmente a defesa, porque a defesa é muito fácil de você identificar se as pessoas estão com a estratégia correta ou não. Eu já olho a defesa, já olho como está a defesa, qual a estratégia que foi, aí depois eu olho o restante, tudo mais. Eu olho a estratégia, não é olhar a peça. Por isso que é tão importante o segundo pilar, estratégia, é muito importante numa tiro curta, é muito importante. Então, você tem que analisar se a estratégia foi boa, se o que você está usando para escolher o jogador. Mas não é baseado no resultado, esquece o resultado. Porque quando você escolhe os jogadores, no momento em que você escolhe os jogadores, você não tem os resultados. Então, por que depois você quer analisar se foi correto ou não de acordo com o resultado? Não é porque um jogador que você não colocou fez dois gols que estava errado de você não colocar. você não é mãe de nada, você não tem que adivinhar. Você tem que colocar de acordo com a estratégia, com a probabilidade que tinha do cara e vem. Ponto. E analisa a sua estratégia. Será que você não está arriscando demais? Na sala. Agora, perder uma rodada? Normal. Perder duas rodadas é normal. Agora, 50, 40 rodadas, você vai tentar ser lucrativo. Então, a ideia é, para ser lucrativo, a primeira coisa que você tem que ter é foco em ser lucrativo. Parece simples, mas não é. Porque foco em ser lucrativo é o seguinte, eu apostei 100 reais, me retornou 110, ou seja, eu tive 10 de lucro, eu fui lucrativo? Fui. Então, estou feliz. Eu fui lucrativo. Esse é o meu foco. Então, eu vou jogar para ganhar pelo menos 10 reais, pelo menos 2 reais, pelo menos 5 reais, seja lá quanto for. Isso é ser lucrativo. Parece óbvio, mas não. As pessoas jogam para com 100 reais ganhar mil, ganhar 2 mil. As pessoas jogam com a primeira intenção isso. E essa não é a melhor forma de ser lucrativo. Porque dessa forma você vai estar correndo riscos. Se você está tentando, sempre tentando ter um maior retorno, significa que muito provavelmente você está correndo mais riscos. então, é diferente você ter o foco em ser lucrativo. Não é só querer. Ter o foco em ser lucrativo é diferente de você tentar ganhar. São coisas diferentes. O foco em ser lucrativo é eu vou diversificar, eu não vou colocar todos os times iguais. Se eu quero ganhar para caramba, eu vou colocar todos os times iguais, que se der bom em um, vai dar bom em todos. Mas agora, se o meu foco é ser lucrativo, talvez essa não seja a melhor estratégia. Talvez a melhor estratégia é eu dar uma diversificada aqui, porque vai que aquele cara ali que eu estou deixando de fora, que eu fiquei na dúvida, ele vai melhor do que esse que eu coloquei. Então, eu vou colocar ele no outro porque se um for bem, eu tenho aqui, se outro for bem, eu tenho aqui. Então, provavelmente, eu vou sair no lucro aqui, ganhando essa, e essa aqui eu posso ganhar ou perder, e eu não vou sair tendo prejuízo. Então, você acaba tendo planos de contingência para você não se ferrar. Por quê? Porque o seu foco é ser lucrativo, não é ganhar tudo. Perfeito. Só fazendo um link com isso que você falou, a gente gravou um outro vídeo do IGTV que vocês podem assistir, que é Estratégias para Ser Lucrativo dentro do Rede Pitaco. Vale muito a pena vocês assistirem, caso vocês nunca tenham assistido esse vídeo. E também tem um podcast que eu gravei junto com o Eduardo, onde a gente aborda muito e muito isso. E também tem um outro episódio de podcast, aproveitando que a gente falou, que a gente fala muito sobre o controle emocional nesses momentos. Então, a gente fala muito como você ter o controle, criar metodologias e um monte de coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito para você ser lucrativo e ter muito sucesso dentro do Rede Pitaco. Combinado, Du? Combinado. Muito bom. Então, vamos lá. Então, a gente falou aqui para quem quer iniciar salas de dobranada, está aqui embaixo, que nem eu comentei, tem salas de R$10,00 e também salas de R$5,00. Para você que não tem muita grana aí, disponível, começa por uma de R$5,00, depois vai para uma de R$10,00 e aí você vai medindo ali de acordo com o seu orçamento. Edu? Isso eu chamaria a sala com risco baixo, comparado às outras, lógico. Vou falar uma de risco médio agora. As mitos da rodada, está logo em cima ali, aqui. Isso. Vamos dar uma olhada nelas? Vamos lá. Sempre olhar. Você tem que saber no que você está entrando, gente. Não é entrar e depois você descobrir como funciona. não. É seu dinheiro. E se você vai fazer algo, faz direito. Faz direito. Faz a lição de casa. Vê como é. Vê qual... Está vendo? Até a pontuação ali embaixo. Por que você fica na dúvida de qual a pontuação? Vai atrás da informação. Está aí. Está na cara do bom. Vai atrás. Se é para fazer algo, faz direito. Perfeito. Você vê que até a premiação dela é um pouco maior do que a premiação do dobronada. Um pouco maior, não muito. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Aqui. Então, o primeiro ganha... Lembrando, o ingresso está ali é R$10,00. Você investe R$10,00. E aí, o prêmio para o primeiro lugar é R$100,00. O segundo lugar, R$60,00. Lembrando que tem menos pessoas que a dobronada, tá? Tem R$35,00. As dobronadas têm R$50,00. E aí, oitavo e o nono você pega de volta o valor do ingresso. Ou seja, é uma sala que premia até boa parte da galera. R$8,00 de R$35,00. Não é ruim, né? E tem uma premiação alta para o primeiro. Isso é o diferencial. Então, mescla as duas coisas. Tem uma premiação alta, comparado, modifica 10 vezes. é alta para mim. E, ao mesmo tempo, tem um número maior de participantes, de premiados em relação ao número de participantes. Oito de R$35,00. Então, bacana. Então, por isso que eu considero o médio. Seria o meio termo entre uma sala grande e uma sala dobronada. E aí, essa é a sala até mais que a estratégia não é tão definida. Porque, como ela é média, ela é a transição de uma para a outra. Então, você pode ganhar. Você pode ganhar com a estratégia da dobronada. Um time da dobronada pode ganhar aqui. Às vezes, nem tanto em primeiro, mas, pô, se você ficar em segundo ou terceiro, pô, tá bom demais. R$10,00. Você ficar em ganhar R$40,00 ou R$60,00, tá ótimo. Não necessariamente você tem que ir só para o primeiro. Então, você consegue com um time da dobronada, parecido com o da dobronada, você já consegue bem. Ou você já consegue também apostar um pouquinho mais. o que é apostar um pouquinho mais? Colocar, por exemplo, escolher duas defesas e carregar um pouquinho mais de SG. Em vez de ter um de cada defesa, você colocar dois de uma defesa, dois, dois, três de outro. É uma maneira de jogar ela. Ou até tem gente, que aí eu aconselho mais, pessoas que forem jogar várias, eu já aconselho mais. Porque você vai jogar várias, vamos supor, você vai jogar quatro mitos da rodada. Ou três mitos da rodada. Ou você vai jogar duas mitos da rodada e vai jogar outras competições grandes também. Aí eu já aconselho mais as técnicas mais ousadas, que é, por exemplo, você fechar uma defesa. Por quê? Vamos supor que você acredite em uns quatro SG's naquela rodada. Não vai acontecer, mas você sabe que quatro se destacam. Você pode jogar nas duas mitos que você for jogar, você pode jogar cada uma com uma defesa diferente. Aí nas outras ligas você vai jogar outras defesas diferentes. também você completa as defesas que você quis apostar. Ou seja, você consegue com várias ligas, você consegue. Ou você pode usar as estratégias mais parecidas com a dobronada, apostando um pouquinho mais ali. Eu estou dando um exemplo da defesa que é mais claro. Porque pelo time que a pessoa escolhe, você já sabe a estratégia dela. Que é, por exemplo, fechar a defesa ou colocar entre duas defesas. Fechar a defesa é colocar todas as defesas do mesmo time. Ou escolher duas defesas. Por que a gente faz isso? Porque a defesa o principal ponto que eles a pontuação deles é SG. E o que é legal disso? O SG para você colocar cinco jogadores de um time só é um evento só que vai acontecer para todos automaticamente. Isso não depende de uma sucessão de eventos. Então se você tem todos os seus jogadores ali de trás com um evento só ele vai conseguir. Não é aquele evento que, por exemplo, o cara fazer um gol vai ser um ponto para esse mas não vai ser para esse. Esse daqui também tem que fazer. Esse daqui também tem que dar desarme. Então por aí vai. Então por isso que a aposta na defesa é a aposta mais simples possível. Porque com a decisão de qual time você escolhe você já consegue fazer essa aposta. E aí talvez já te dá a liberdade de lá na frente você não ter que pegar uma peça totalmente diferenciada. Você pode pegar os jogadores que você acha melhor porque você já apostou ali na defesa. Então acaba sendo interessante. Então aqui é o meio termo. Você pode usar tanto o time dobronada ou já começar a apostar mais em coisas mais ousadas. Mas eu aconselho fazer mais ousado só quando você tem mais salas. Se você for entrar só em uma mito da rodada eu não aconselho tanto você apostar demais. É melhor você dar uma diversificada um pouquinho maior. Agora se você for jogar várias dessas aí eu já aconselho porque vamos parar para pensar se você jogar três mitos da rodada diferentes cada um você vai com um time na defesa vamos só falar da defesa não vou nem falar do ataque cada um com um time se uma der certo vamos supor só um dos três times que você escolheu o pior caso só um consegue SG esse time que você conseguir SG você tem grande chance de ser premiado bem. Vamos supor que você nem chegue a ficar em primeiro você fica em segundo em uma ou seja nesse primeiro caso ficando em segundo só um dos três SG que você escolheu ficando em segundo e não ficando em primeiro nessa liga você ganha 60 reais que já é o dobro do que você apostou. Então é interessante é interessante você utilizar isso você consegue fazer das duas formas mas eu aconselho isso você tem bastante você tem vários times várias ligas você vai entrar aposta um pouquinho mais se você vai entrar com poucos por exemplo só uma mito não vai entrar em muitas outras ligas maiores eu te aconselho a dar uma diversificada um pouco mais. Legal aqui a gente já começa a perceber um pouquinho de grau de dificuldade nessa comparado com a dobro nada né Edu porque talvez um diferencial já pode fazer toda a diferença na sua pontuação porém para você encontrar esse diferencial vamos fazer de novo aquele link estratégia é o vídeo que a gente gravou do GTV estratégias para ser lucrativo no Rede Pitaco Fantasy Game onde você fala principalmente da questão dos três pilares perfeito diferencial não é um joga para o alto o nome que cair eu vou escolher não saiba escolher ele de uma forma responsável porque senão esse seu diferencial pode te derrubar do cavalo e querendo ou não pode arruinar toda uma estratégia feita para essa sala então correto correto perfeito fechou então segunda sala aqui a gente já falou de dobro ou nada que aí tem ingresso de 5 e 10 reais agora a gente falou de mitos da rodada que tem um valor é uma taxa única né Du de 10 reais para qualquer uma delas né a presente data tem esse não sei se vai ter diferente não sei até quando as pessoas vão assistir esse podcast então até hoje é essa beleza então podcast não né vídeo vídeo podcast calma Du calma é vídeo podcast já foi então vamos lá então Du qual que é a terceira que você vê aí de acordo com o ranking de seu entendimento que você já conhece muito bem o Rei do Pitaco de ponta a ponta falamos de dobronada mitos da rodada qual seria a terceira assim que você vê com um determinado grau de dificuldade já um pouco mais elevado eu acho que quase todas as outras eu acho que agora a gente tem que falar de todas as ligas que tem muitos participantes acho que até vamos dar uma olhadinha agora vamos lá em cima a gente tem a principal que é aquela ali a campeões aqui isso que é a que dá o maior prêmio tem bastante pessoas aqui vamos começar lá de baixo lá só para a pessoa ter ideia de quantas pessoas são eu não sei se vai estar vendo aqui está 125 pessoas aqui isso isso por enquanto por enquanto por enquanto vai entrando mais gente a gente está longe do fechamento de mercado só para lembrar a galera vai aumentar bastante esse valor dobrado então para você ver tem bastante e o primeiro lugar está dando quanto agora até esse exato acho que é mais de mil muitas vezes passa de dois mil reais muitas vezes do que a gente está vendo agora passa de dois mil reais então é bastante bastante né então só que aí tem bastante gente quantos participantes tinham lá você não lembra 112 vai aumentar muito vai aumentar muito então aí é uma liga mais difícil e agora o que eu vou falar vai servir para todas as outras ligas a única coisa que você vai olhar mais é a quantidade de participantes quando você for olhar de artilheiros que está lá do lado e a gratuita ainda um pouco mais porque a gratuita você vai ter poucos diferente da campeões e artilheiros você vai ter poucas pessoas ganhando mas vamos lá aí já você vê um retorno alto 10 reais 10 reais para ganhar por enquanto ali 1.200 com cento e poucos times ou seja é muito um retorno alto um retorno alto permite que a gente tenha riscos altos retorno alto a gente pode ter risco até o tamanho do retorno nunca ultrapasse então vamos lá aí aqui já as táticas mais ousadas por quê? porque você tem que ultrapassar as pessoas então vamos supor eu recomendo aqui colocar um jogador de cada de cada defesa se você fizer isso você não vai ter o SG vamos supor eu coloco um de cada defesa no campeonato brasileiro vai aí eu tenho lá aí pego o internacional pego o SG opa consegui um SG o que que vai acontecer com o seu ranking ali? você vai cair você fala pô mas eu coloquei o zagueiro do internacional você colocou um mas pode ter certeza que teve gente que colocou cinco e aí você desaba aí você fala caramba aí vem o outro do Flamengo conseguiu aí você tem um jogador lá você se beneficiou desse SG? não porque um monte de gente tem um monte de defensor do Flamengo então você tem que se beneficiar de alguma maneira e esse é um benefício que você consegue 25 pontos até mais porque tem um técnico que depende do SG eu diria que uns 27,5 quase você consegue por causa de um evento que é um time não tomar gol é arriscado porque se tomar um gol já era é muito arriscado mas o retorno é o que? alto se o retorno é alto risco alto senão você não vai provavelmente você não vai conseguir nada então tem que correr o risco lembra que eu falei lá dobronado é a única liga que você joga pra não perder se você jogar a campeões pra não perder você vai perder se jogar pra não perder você vai perder ou então você vai fazer uma baita pontuação vai arrebentar e aí quando você vai ver você ganhou seu dinheiro de volta o que adiantou? uma baita pontuação baita pontuação que outras liga você ganharia faria um monte de dinheiro nela você vai conseguir nada demais por quê? não adianta ficar na média não adianta ficar na média não é dobronada aqui você tem que correr risco então você coloca uma defesa inteira você já sobe você coloca um jogador diferencial ali no meio ou no ataque e esse jogador vai bem você arrebenta ah, mas e se ele não for bem? risco tem que correr risco pra ganhar uma liga de alto retorno não pode ter medo de perder não pode ter medo de perder você tem que arriscar é essa a questão e aí entra aquele exemplo não, desculpa e aí entra aquele exemplo que você deu na outra live que a gente fez sobre estratégias pra ser lucrativo se você tem a informação de que tem um jogador por exemplo lá no CSA um jogador chamado Jonathan Gomes um exemplo e ele é um cara que vem desempenhando bem de acordo com o seu estudo com a sua estratégia com as informações que você conseguiu ele tem grande chance de pontuar bem nessa próxima rodada vale muito a pena apostar no jogador como esse pra uma liga dessa pra você ter um diferencial perfeito? perfeito ó, outro exemplo que acontece muito comigo do Rei do Pitaco que usa muitos pilares quando você vai estudar geralmente você estuda os jogadores lá e as pessoas estudam muito pelos jogadores prováveis eu evito isso o que que eu faço? eu estudo os jogadores tudo quanto é jogador do time nem olha quem tá provável que não faz tudo, tudo e aí o que que acontece muito? chega um jogador as pessoas estudam o provável e aí por que essa tática? muitas das vezes uma vantagem que eu posso ter é chegar chega de última hora e ou fica provável ou eu descubro que um cara vai jogar um cara que não tava provável ou ele saiu a escavação e ele tá lá por exemplo no Rei do Pitaco fecha cedo fecha bem perto do jogo, né? então geralmente você consegue ver a escavação dos primeiros jogos então sai um jogador lá é um diferencial interessante você colocar um jogador que que não tava provável antes ou que apareceu é um diferencial bom só que você vai colocar no esmo vai simplesmente chegar e colocar o jogador muita gente faz isso estrategicamente seria ok mas você não tem a parte do estudo são três pilares você teve a informação que você recebeu você teve a estratégia que é colocar um cara diferenciado nesse tipo de liga só que não teve estudo eu não soube do cara e aí que eu sempre falo que é importante os três porque eu estudo como eu estudo todos os jogadores se aparecer um jogador que eu sei que é bom e que apareceu de uma hora eu já alinho na minha estratégia eu tenho a informação e aplico os três de uma vez só naquele jogador então isso geralmente isso dá uma vantagem absurda às vezes não dá certo e eu me ferrei sozinho numa liga dessa mas quando dá certo você pega um jogador desse mita se arrebenta se arrebenta porque ninguém colocou porque ficou de última hora e ninguém conhecia o jogador tem um exemplo que aconteceu na Bundesliga agora no meio do ano que foi a dobradinha se não me engano foi Poulsen e Campbell do Red Bull eu coloquei eu coloquei eu lembro que você tinha comentado disso porque quase ninguém colocou eles que não tinha informação e você falou não eu já tem informação desse jogador eu sei mais ou menos como que ele joga o estilo de jogo dele busquei outras informações e coloquei com convicção no meu time isso que ficou marcante pra mim você falou coloquei com convicção não coloquei porque ah é reserva vamos ver o que dá não você falou deu seus argumentos e no final das contas os caras tipo salvaram o Red Bull naquele jogo ele foi na primeira rodada da Bundesliga pós pandemia que foi em Red Bull 1 Freiburg 1 foi isso mesmo isso mesmo ajudou pra caramba porque muita coisa aconteceu ruim naquela rodada e isso aí salvou pra caramba eu lembro que isso salvou pra caramba isso fez a rodada ficar boa por causa desse detalhe por causa de jogadores que apareceram do nada e já conheci os jogadores tá aí a grande sacada de você estudar não só os prováveis mas também aqueles que não estão também como prováveis e que podem entrar no jogo que nem tem um jogador que eu tô analisando algumas rodadas da Premier League só fazendo um parênteses aqui que é o Renatio do do Leicester é um jogador que a gente pega a minutagem dele tempo de jogo não é tão alta mas ele tem alguns scouts bastante interessantes ali que uma hora ou outra vai estourar que nem aconteceu hoje com a partida contra o Everton é eu já fiz isso quando o Leicester jogou o primeiro jogo da rodada eu fiz isso naquele caso não deu certo lógico hora vai dar certo hora não vai dar mas essa liga a gente tá falando de risco a gente tá falando aí só pra dar um exemplo pra galera a gente tá falando de mil e duzentos reais pra dez reais são cento e vinte vezes sabe o que isso significa pensando em ser lucrativo que se eu ganhar uma vez e ficar em último em todas as vezes durante cento e vinte vezes eu vou continuar lucrativo então por que você tá com medo de perder? por que você tá com medo de perder? você pode perder cento e vinte vezes se você ganhar uma perder mesmo não é e nenhuma das vezes você me descartar nada você perder cento e vinte vezes se você ganhar uma você vai estar lucrativo no longo prazo acabou então não tem medo de perder é uma vez que você ganha acabou então não é uma rodada é colocar aquela defesa às vezes não é nem uma defesa mais favorita da rodada mas se você colocar e der certo em uma rodada se você fizer isso em trinta vezes der certo em uma vez e você ganhar essa liga ou ficar numa ótima posição nessa liga já vale por todas as outras vezes que você errou perfeito perfeito e lembrando que a gente tá pegando o exemplo de uma sala que abriu há pouco tempo que só tem só cento e dez pessoas cento e doze pessoas e com cento e doze pessoas já tá dando mil e duzentos reais essa liga aqui geralmente ela passa mais de trezentas pessoas né eu não lembro agora já disse dá mais de dois mil geralmente dá mais de dois mil mais de dois mil pessoas mais de dois mil reais mais de dois mil reais tá então duzentas e pouquinhas pessoas quase trezentos ali batendo ali ou mais eu acho que é que talvez eles aumentem a premiação do restante né eu não sei exatamente como funciona exatamente a distribuição ali mas eu sei que geralmente dá mais de dois mil reais pô pra você tá pagando dez reais você tem isso aqui de retorno porra exatamente o que você falou não tenho porque medir medo eu falei cento e vinte né eu falei cento e vinte mas geralmente quando chegar no final da rodada vão ser duzentas rodadas que você pode perder duzentas rodadas e você tá com medo de perder uma vez tanto que se você ganhar uma vez já era é muito e aí você pega e coloca aquele time todo conservador ali com as melhores peças ali todo bonitinho que todo mundo que não importa qual jogador que você colocar vai ter mil pessoas que colocou então vale a pena? não vale a pena se arriscar um pouco mais? quem não tem quem tem medo de perder geralmente não ganha essa liga perfeito mais alguma coisa aqui pra gente falar da liga dos campeões? agora vamos passar pelas liga porque são bem similares só que aí às vezes tem um pouquinho número maior aí você vai analisar de acordo com o número por exemplo artilheiro ali do lado é bem parecido só que às vezes tem mais pessoas só que o investimento é menor mas a mesma ideia o investimento é menor e já tá com mais pessoas e geralmente tem mais pessoas então por exemplo se eu quero arriscar uma defesa na campeões e outra defesa na artilheira geralmente eu vou na mais ousada na artilheira porque vai ter mais gente simples assim e aí acho que a gente pode ir até pros outros aí vamos até olhar as outras liga a estrutura é bem similar na minha opinião aí vão entrar outras liga aí outras liga que vão ter mais gente ainda cadê a pechincha agora as bem baratinhas que é essa acho que tá mais pra baixo né isso ali aconselhado e pechincha tá vendo? 230 251 o que eu acho interessante essas daí são muito boas pra você treinar essas estratégias ousadas porque são um real dois reais é muito boa pra você treinar essas estratégias porque é da mesma estrutura que a campeões e artilheiros só que você só tá riscando um real dois reais então vale a pena você pegar e ir testando essas estratégias antes de começar a jogar mais as outras liga porque se você perder não tem grandes efeitos mas é aquilo ousar essas daí quanto mais é daquele mesmo estilo só que tem mais gente então vale a pena ousar ainda um pouquinho mais quanto mais gente você vai ver que tem na liga você escolhe aquelas opções que mais ousadas que você tem o valor de ingresso é muito baixo um real você pode ganhar aqui nesse caso cento e vinte e seis reais olha o retorno que dá é muito alto aí depois né Edu aqui vai caindo um pouco né quem tá até por isso não adianta você jogar pra ficar mais ou menos ali e ganhar dois não vai mexer muita coisa no que você pode jogar no jogo agora se você pega pode falar é esse que não diria que você tem que ir pra ficar em primeiro e objetivando ficar em primeiro e pra ter o objetivo de ficar em primeiro você tem que ousar ousa pega a defesa de um time inteiro coloca aquele atacante mais diferencial não é que você tem que deixar o Messi de fora alguma coisa mas tipo as três posições que você tem no ataque as três posições são unanimidades assim que tem que por de qualquer jeito provavelmente não provavelmente você vai ter no espanhol você vai ter um Messi Benzema mas e a outra posição você precisa colocar um que todo mundo vai pôr ou você pode colocar um diferente aí no meio campo no meio campo geralmente não tem tantas opções assim você pode ousar um pouquinho olhar um cara que você estudou ali que as pessoas não estão colocando por isso você tem que olhar ao redor e entender como que as pessoas são boa essa sala é bastante interessante inclusive nessa rodada eu tô jogando da Premier League eu cheguei a bater acho que terceiro e aí por conta do desempenho do Policite deu uma uma reduzida ali ah mas tá ótimo né tem bastante gente é bastante gente tem lembrando que tem a pechicha de um real e tem a consagrados que é a mesma coisa só que de dois reais e a premiação é mais alta e aí segue a mesma linha né Edu é a mesma linha bem parecida aí acho que além disso tem a gratuita gratuita tem um diferencial dessas outras aí que é a quantidade de premiados lembrando a gratuita tem prêmios também viu gente muita gente confunde isso mas a gratuita você vai olhar lá tem prêmios só que qual a diferença a quantidade de premiados pra quantidade total é baixo é bem baixo ó tô ganhando cinco reais a Premier League você é louco é bem então é é gratuito ou seja sem investimento você tá ganhando você não pode reclamar com certeza porque você não tá correndo riscos as pessoas falam ah mas é baixo você tá correndo zero risco tem zero risco tudo que vier é lucro então você não tem não importa quanto seja se com zero você tá ganhando alguma coisa é um retorno ótimo não importa então vamos lá é aí você vai olhar então aí a estratégia tem que ser ousadíssima eu não iria normalmente eu acho que lógico que tem rodada você pode ganhar com de cada defesa tem rodada que você pode ganhar com a defesa do melhor time da rodada mas eu eu acho que proporcionalmente a longo prazo você vai ganhar mais vezes se você ousar mais ainda em vez de colocar a defesa do time mais favorito você colocar de um outra defesa por exemplo porque o que acontece ali por enquanto a gente tem 3.300 times se você coloca do favorito provavelmente você vai ter ali uns 500 times pelo menos com a defesa igual a sua então o seu ataque vai ter que ser perfeito também além de ter conseguido a perfeição da defesa que foi o SG seu ataque vai ter que ser perfeito também então é mais dificuldade pra você agora o que acontece se você coloca uma defesa que não é a mais a mais favorita quando eu digo favorita é que as pessoas não vão pôr tanto não é que porque querendo ou não favoritismo cada um pode ter o seu diferente cada um tem sua análise mas agora quem que as pessoas vão pôr mais na sua opinião se você colocar uma que não seja essa que as pessoas vão colocar mais colocar uma que poucas pessoas vão colocar dependendo do que você vai colocar se der certo a sua defesa você vai ter concorrente em vez de ter 500 ali você vai ter 30 pessoas então tipo com 30 pessoas seu time não tem que ser tão perfeito assim do meio pra frente então sua concorrência é menor se aquilo der certo então eu acho que a estratégia mais lucrativa a longo prazo a gratuita lógico lembrando uma rodada não significa nada uma rodada vai dar certo de um jeito outra rodada vai dar certo de outro mas a longo prazo a técnica que eu acho que é melhor você colocar uma defesa que não seja a mais favorita você tem que ousar um pouquinho a mais ainda e aí você coloca um atacante diferenciado isso ajuda também um meio diferenciado e por aí vai aí é a liga que você mais precisa de diferenciação porque são poucas pessoas que ganham pra muita gente participando se você jogar uma liga gratuita que você não pagou nada com medo de perder aí ferrou com medo de perder o que? zero você não apostou zero joga sem medo joga sem medo joga seja o que Deus quiser o que eu vejo do que tem muita gente que tem não medo mas fica frustrado de ter feito toda uma pesquisa uma análise um estudo pra montar o seu time principalmente pra salas gratuitas né e não consegue um resultado positivo e as pessoas veem pessoas colocando todo um time ali escalado desde o goleiro até o atacante coloca volante defensor coloca praticamente uma escalação de um time inteiro e eles ficam assim conformados de tipo pô como pode o cara pegar um time que nem era favorito pra essa rodada coloca esse time no primeiro jogo da rodada já tá lá no topo batendo mais de 100 pontos o que você entende de escalar um time inteiro na rede de pitaco é válido não é válido qual que é a sua opinião e qual o recado que você poderia dar pras pessoas que pensam dessa maneira que ficam frustrados eu vou dividir entre dois extremos dois extremos primeiro lugar as pessoas geralmente ficam decepcionadas as pessoas que usam a tática por exemplo a pessoa só joga a gratuita tem muitas primeiro lugar quem só joga a gratuita pra mim tem pouca chance de guerra a gratuita porque vive o Paris porque se a pessoa tem um time só a pessoa pegou e estudou tudo ela quer colocar as melhores peças ela não quer arriscar tudo se ela viu lá que o Sérgio Ramos que o que o Bayer tem vamos supor o Bayer tem grandes chances de SG ela quer colocar a defesa do Bayer que todo mundo vai colocar ou ela quer colocar aquelas peças tipo ela estudou o Rinteregger é bom o Boateng é bom o jogador é bom ela quer colocar as melhores peças porque é o time dela é o time que ela tem ela é apegada àquele time por quê? ela só tem um ela só tem um ela tá com a pressão absurda você acha que ela quer colocar um time que o time tomou um gol acabou a rodada dela ela não precisa nem acompanhar mais que ela sabe que ela não vai ganhar você acha que ela quer isso? ter um time só é uma pressão absurda é muita pressão no ombro é muita coisa pra você carregar ter um time só é difícil então se você joga só gratuita é difícil por isso que eu tô dando a dica que eu tô falando o seguinte qual a melhor forma pra ser lucrativo pra ser lucrativo é você apostar pesado não há dica gratuita apostar pesado você tem que arriscar só que eu entendo que é muito difícil alguém que tá jogando só gratuita arriscar então a pessoa que tá jogando só gratuita ela não tá tentando ganhar ela tá tentando brincar essa é a verdade quem colocar só as melhores peças ali mesmo sabendo que estrategicamente isso é pior a pessoa tá brincando tudo bem não tem problema tá adquirindo experiência tá estudando tá vendo jogador tudo mais mas não é a melhor forma de ser lucrativo isso que eu tento colocar nas cabeças das pessoas que vem me procurar a pessoa pega e mostra o time quando alguém me mostra o time eu falo pra qual liga se não nem analisa não tem como eu analisar e falar qual time tá bom sem saber qual liga que é porque cada o bom ou não depende de qual liga tá a pessoa fala gratuita ela fala seu time está bom se fosse colocar numa dobronada mas pra uma gratuita não é a melhor estratégia na minha opinião porque você não se beneficia de nenhuma SG o resto do seu time é tudo as melhores peças não tem como você não cria vantagens em cima o seu time tem que tudo acontecer perfeitamente pra você ganhar tudo acontecer perfeitamente é difícil então é muito difícil então vamos falar desse extremo o cara aqui tem medo de arriscar agora vamos pro outro lado que é o cara que arrisca demais teoricamente arrisca demais o cara que coloca um time inteiro eu falei bastante aqui de colocar a defesa inteira num time só que eu não você reparar eu não falei de colocar o time inteiro do time tem gente que acha isso bom tem gente que acha isso bom eu tanto que eu até tento tratar muito isso como questão de opinião mesmo que muita das coisas pra mim das outras coisas que eu falei que eu falo são óbvios são matemáticos não tem o que falar a melhor estratégia na teoria é essa uma rodada ou outra pode acontecer diferente mas a melhor estratégia na teoria é essa você pegar e arriscar mais agora por exemplo colocar um time inteiro eu particularmente não acho a melhor estratégia por que eu vou falar isso o SG quando você pega um SG quando você está apostando na defesa inteira do time você está apostando em um evento como a gente já comentou que é o SG se um acontecer acontece em todos de uma vez só e são mais de 27 pontos contando com o técnico que o técnico geralmente se põe bem por aquela defesa e eu faço isso então são 27 pontos dependendo de um evento que se vem você está muito você ultrapassa um monte de gente no ranking você sempre tem que pensar ultrapassar as pessoas no ranking só que agora o pessoal do meio para frente depende de um evento só? não depende de um monte de eventos então para para pensar um time por exemplo aconteceu muitas vezes por exemplo o Borussia Dortmund várias rodadas o Borussia Dortmund arrebentou ganhou de 5 ou 6 seja lá o que for vamos supor teve um jogo lá que acho que foi 6x1 aí você olha o time e tudo mais será que a melhor tática era você ter colocado o time inteiro do Dortmund mesmo ganhando 6x1 talvez não por quê? a gente joga por probabilidade não é? qual a probabilidade de um dos volantes fazer gol? sendo que fez um, dois gols no campeonato qual a probabilidade daquele ponto que nunca participa fazer uma pontuação? ela é melhor que uma probabilidade de um Levan Dobbs que fazer gol? não é não é melhor então para que você vai colocar de um time inteiro pode dar bom? pode pode dar bom deixar tudo mesclado? pode mas é a melhor estratégia? na minha opinião não porque você vai ficar limitado por exemplo a 3 jogadores no máximo imitarem ali geralmente é isso que acontece na maioria das vezes novamente não é a ciência exata não é para todos é questão de opinião agora se eu coloco os jogadores que eu acho melhor para a rodada mais chances de fazer gol na rodada independente de qual time eles são para mim eu tenho chance dos 6 me tarem porque são jogos diferentes são eventos diferentes que podem acontecer eu quero os eventos com mais probabilidade os jogadores que tem mais chance de fazer gol por exemplo que é a pontuação que mais alta do jogo que é gol então para que que eu vou colocar todos de um time só aí você fala ah mas pode vir assistência de um em gol do outro tá isso faz bem isso faz bem para o seu coração ver tudo isso junto mas pode acontecer separadamente onde que vai ter mais gol no jogo do Dortmund ou no jogo do Bayern RB todos os outros jogos juntos onde vai ter mais gols então você eu acho que você se limita a dois ou três seus limitarem que qualquer outra coisa que aconteça diferente tem que dar muitas outras lembras para você se dar bem colocando de um time só eu acho que poucas vezes um time só vai e aí que vem uma coisa que aí eu quero chamar a atenção das pessoas que agora eu acho que isso é mais questão de percepção a gente fica muito na cabeça de que colocar um time inteiro é bom porque primeiro lugar toda rodada no primeiro dia quem está ganhando quem é o primeiro nome que está lá na lista que time que ele está ele está com o time inteiro pode ter certeza por quê? porque jogou mais jogadores só isso não é nada só jogou mais jogadores e você sempre vai ver aquilo e você sempre vai ficar você pode não parar para pensar mas na sua mente você vê aquilo e fala nossa o cara colocou o time inteiro do Freiburg está mitando está em primeiro o cara está com 100 pontos eu estou com 20 mas aí você não olha não para e pensa tipo no final da rodada será que aquele time foi bom mesmo? você não sabe ainda aí você vai ver no final da rodada tem um monte de time com 150 mas ficou na sua cabeça que colocar o time do Freiburg é bom foi bom ficou na sua cabeça você nem sabe como vai terminar a rodada pode ser que depois daquela rodada o Lewandowski faça 3 gols o Sancho faça 3 gols o Werner faça 2 gols e só aí no ataque você já bate o time inteiro do Freiburg só que você já ficou memorizado naquela visão sua que os primeiros times eram do Freiburg e toda rodada no primeiro dia acontece isso toda rodada no primeiro dia vai acontecer porque não importa qual time o time pode ser o pior time do campeonato vai ter algum doido que colocou o time inteiro daquele time pode ser o último colocado jogando contra o primeiro por que você não vê isso com frequência porque aquele time lá de baixo é difícil dele bem mas pode ter certeza se você colocar Bayer vamos supor Bayer e Paderborn o Paderborn ganhar de 1 a 0 você vai ver no primeiro jogo você vai ver lá um time inteiro do Paderborn você vai ver sempre vai ter sempre vai ter gente é gratuita então mais certeza que qualquer coisa sempre vai ter e você vai ficar com essa sensação de que vale a pena e aí eu convido cada um a refletir porque pra mim é questão de opinião mesmo não desculpa teve até um exemplo agora que teve o jogo Mallorca e Celta de Vigo quem diria que o Mallorca ia fazer 5 a 1 e teve gente que colocou todos os jogadores do Mallorca e o Messi no ataque sempre vai ter sempre vai ter sempre vai ter não importa sempre vai ter sempre vai ter e aí as pessoas agora as pessoas param pra analisar como que vai ficar a pontuação do todo Mallorca no final ganhou de 5 a 1 ainda vai saber se esse time vai ganhar alguma coisa no final você não sabe mas você já ficou na cabeça que o time com Mallorca se deu bem e você vai querer fazer no próximo e aí você vai você vai no botão né exatamente não precisa nem estudar o que você estuda se a pessoa chegar aqui e dar uma dica e falar assim ah qual a dica coloca um time inteiro x aí não precisa nem estudar olha que fácil é fácil ser lucrativo em fantasy game e tal seria uma mina de dinheiro mais fácil do mundo só escolher um time não precisa nem ser o time mais favorito da rodada olha que lindo isso escolhe um time x e aí você fala ah mas o cara tal cara ou tal situação ganhou com um time só de um time só mas quantas vezes ele tem que perder qual o risco que ele tá correndo é o de mais probabilidade é isso que a gente tem que pensar a gente joga por probabilidade a probabilidade é de você não ser lucrativo assim na minha opinião não é a melhor forma é do lado emocional a gente tem que melhorar muito essa parte aí inclusive mais um gancho a gente gravou um podcast falando muito sobre isso o controle emocional não só em fantasy games mas também apostas esportivas porque o lado emocional pode ser um grande vamos dizer assim uma grande barreira que pode atrapalhar a gente a ser mais arriscado a apostar mesmo sem medo como você explicou aqui pra gente em algumas salas então a gente tem que ter bastante controle sobre isso porque isso pode querer ou não derrubar a gente tirar mexe com a nossa cabeça às vezes a gente pode trocar um jogador por apenas por trocar sem base em informação e conhecimento nenhum então é muito importante a gente tomar cuidado com isso e pra você que quer saber um pouco mais eu gravei um podcast com o Eduardo sobre controle emocional tá no link da Bill aqui do perfil beleza, Du? beleza aí só a última coisa até quando eu comento por exemplo jogando a dobronada e criando uma grana e depois você poder parte do seu investimento jogar esse tipo de grana esse tipo de competição que não seja tão certa é isso que eu tô falando você vai criando uma grana quando você criar uma grana suficiente aí você começa a colocar parte um pouquinho nas mitos um pouquinho nessas ligas grandes essas ligas grandes você joga você perdeu até que prova o contrário uma vez ou outra vai dar certo então você não conta com esse dinheiro você conta com o dinheiro da sua dobronada que já é o suficiente pra você ser um lucrativo lucrativo e aí você vai sendo lucrativo na dobronada a longo prazo e aí de repente uma rodada vai dar muito bom numa campeões numa liga maior e aí você consegue se dar bem e aí vamos só finalizar pra gente terminar de todas as aí tem as ligas de maior valor as ligas de maior valor eu diria que elas são parecidas com as mitos elas são de vai encher mais né que isso tá bem baixo aí ainda por enquanto mas ela enche bem mais quando tá mais perto do final elas são ela dá uma premiação um pouco maior pro primeiro lugar e o restante ela dá mais ou menos ali um pouco mais que o dobro e tudo mais os primeiros lugares tem uma grana mais legal e aí depois ela já vai mais distribuída pra pessoa ganhar o dobro 50% a mais algo desse tipo então ela é bem mais equilibrada né e quanto maior o valor mais equilibrada de 50% é mais ainda o time da dobronada aí é bem tranquilo por sinal só que aí fala ah por que eu não jogo essa daqui em vez de jogar um monte de dobronada por quê? porque aí o seu risco vai estar muito maior né porque você vai estar em um time só apostando 50% em vez de diversificar em 10 dobronadas por exemplo sim então é mais risco eu iria numa dessa só depois que eu tivesse um capital bem maior eu tivesse apostando bem maior eu por exemplo eu vou numa dessa só se eu tiver só se eu tiver apostando 20 reais por rodada é a minha tática assim porque eu não quero depender em um time só depender de mais de 25% do meu investimento em um time só essa é a minha minha regra prática só mas é o que eu faço aí é de cada um Du, mais algum comentário aqui sobre ligas? ou a gente conseguiu destrinchar bem aí as principais ligas dentro do Rio do Pitaco? acho que falamos por tudo hein falamos de tudo fechou então então galera se vocês tiverem mais alguma dúvida aí sobre salas estratégias qual utilizar de acordo com a sala lembre-se sempre olhar o número de participantes pra vocês terem uma boa ideia de como que você deve jogar mais conservador arriscar um pouco mais então fica atento aí se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários se você quiser por favor pedir ajuda pra vocês envia esse vídeo aqui e os outros vídeos que a gente tá fazendo essa série de tutoriais pra seus amigos e suas amigas pra ajudar a eles também a jogarem melhor o Rio do Pitaco se você gostou desse vídeo aqui também salva pra você poder assistir quando e onde você quiser beleza Edu? beleza brigadão brigadão todo mundo que assistiu aí porque eu acho que esse conteúdo é mais rico do que qualquer dica né como eu tenho falado ultimamente tanto os podcasts as lives que a gente fez que a gente fala de coisas que podem te ajudar a todo o decorrer da sua vida daqui pra frente tanto no Fantasy Games e algumas até fora do Fantasy Games isso é muito melhor do que uma rodada então vamos seguir nessa missão aí de passar esses conhecimentos que a gente tem perfeito Edu perfeito então é isso galera até o próximo vídeo não deixe de ver os outros vídeos que a gente publicou aqui nessa série dentro do IGTV também confira nossos podcasts que a gente tá sempre produzindo conteúdo legal relevante muito conteúdo bom pra te ajudar com certeza muito nos Fantasy Games fechado valeu galera valeu Du até a próxima até a próxima Tchau